Isso aí pessoal, prometeu, 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 falou, falou, falou e nada cumpriu né Gente, quando eu vou na plataforma vizinha aqui olhar, aí aparece vez em quando aqueles caras fazendo live Defendendo o cara mano, com unhas e dentes velho Eu vejo pessoas indo no mercado falando que o arroz tá 25, aí você vai ver a qualidade do arroz Eu nunca ouvi falar no arroz né, eles falam que a gente tá mentindo, o arroz em alguns lugares tá 40 reais Não tá gente, não tá 25, o arroz mais barato, mais barato aqui, não aqui né, que eu não tô em Cuiabá no momento Mas na Cuiabá, na cidade que eu moro, é 30 pila mano, 30 conto né Se na época do Bolsonaro, que era 20, não tava bom Então o negócio não é o preço das coisas, não é nada disso Eles não gostam, eles amam ser roubados por esses caras Essa é a verdade, não é o preço das coisas que comandam Porque a picanha tá mais caro, tá tudo caro, gente, o arroz tá caro Passagem de avião que eles acharam que ia andar de avião, o pobre ia andar de avião Fui fazer um orçamento aí pra viajar de avião Você tá maluco, você tem que pagar mil e pouco numa passagem, quase dois mil reais Você tem que agendar pra quase um ano antes Imagina, quase um ano, o pobre não viaja de avião Mas nunca, nunca, o pobre não consegue viajar de avião Quem viaja de avião hoje é só quem tem a pedra O cara que vai fazer uma viagem daqui 10, 20 dias Ele tem que ter a força Porque uma passagem tá na casa aí dos 5 pila, 4 pila aí Você viajar nesse requisito aí Então, é a mentira, é a mentira E o mais engraçado é ver as pessoas defendendo essa mentira Eles defendem com o idente nas lives deles Só que eles ficam defendendo umas paradas que eles não têm o que defender O que eles falam? Ah, décimo terceiro Ah, férias Bolsonaro não tinha Ah, o Bolsonaro não tinha direito de emprego A única coisa que eles ainda conseguem defender Como se fosse o barbudinho de estimação deles Que criou essas coisas aí, né? Mas é isso aí, pessoal Vou ficar por aqui pra não tá falando muitas neiras Tchau 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 Tchau